No vídeo de hoje, vamos lá. Karine, qual conselho você daria para uma família que está indo? Algo que seja primordial. Você se arrepende de ter vindo para a América? Beijos. O que você pretende fazer quando vier do Brasil? O que você acha de imigrar agora? Oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever, fazer parte da família. Me seguir também no Instagram, que é Se você não me conhece, sou Karine Oliveira. Gravo a minha vida, a minha rotina aqui nos Estados Unidos. Mas já compartilhava a minha vida desde quando eu morava no Brasil. Então, te convido a se inscrever, ajudar o canal a crescer. Estou aqui nessa luta já tem quase 5 anos do YouTube, que é o caso de amor e ódio. Porque vamos combinar, tem dias que o YouTube está muito com a cara da gente. Mas é isso, gente. Te convido a se inscrever, ajudar a nossa família a crescer. Hoje eu vim fazer a parte 2, respondendo as perguntas de vocês. Aquele dia eu foquei em um outro lado, assim, mais pessoal das perguntas. Hoje eu quero trazer mais conteúdos informativos. Tem muita pergunta pessoal aqui também. Mas eu vou para um lado um pouco mais informativo. Eu vi que tinha muita pergunta e muitas dúvidas também. Então, por isso eu vim trazer aqui para vocês outras perguntas. Já estou aqui com o celular e vou abrir aqui as mensagens, as perguntinhas de vocês. E bora para mais um vídeo. Vamos lá. Karine, qual conselho você daria para uma família que está indo? Algo que seja primordial. Gente, olha, eu acho que o mais importante para você quando você está chegando é você ter alguém para te receber. Para te instruir nos passos que você tem que dar. A questão de saúde, escola para criança, principalmente se você tem filhos. A questão de te ajudar a emprego, a conseguir um primeiro emprego. Porque você chega aqui, você precisa fazer dinheiro para ajeitar a sua vida. E é muito importante você ter alguém para te receber para que você não fique perdido. Porque também para você já chegar e alugar um apartamento, você tem que desembolsar muito dinheiro. Porque além do aluguel ser muito caro, você tem que dar três meses do aluguel. Muitas das vezes, na maioria das vezes. Então, você ter alguém para te receber é importante. Só que, é claro, né gente, que a pessoa vai cobrar um valor, né? Vamos supor assim, do aluguel de um quarto. Mas você alugar um quarto numa casa de pessoas que vão te ajudar nisso que você conhece, né? Já conhece? É muito mais, é um pouco mais fácil. Só que assim, gente. Lembre-se de que é tão desconfortável para vocês que estão vindo ficar na casa de outra pessoa como para a pessoa que está te recebendo, né? Então, é chegar, eu pelo menos penso assim, não ficar escolhendo o trabalho, sabe? Focar em vamos organizar a nossa vida. Volver novamente a liberdade para a família que nos acolheu, que alugou um quarto para a gente. Porque você tira de uma forma a liberdade da pessoa. Então, o que eu vejo muito aqui, são pessoas que vêm e querem ficar escolhendo o trabalho, sabe? Não estão nem aí se estão morando dentro de um quarto, tirando a liberdade de outra pessoa. Se está tendo confusão, eu embaixaria. Não quer saber que é isso. Ah, parecia um trabalho de construção do homem. Ah, não vou, porque é pesado. Gente, você chega... É o meu ponto de vista, sabe? Para mim, você tem que pegar o que aparecer para você consertar a sua vida, porque é ruim para você e é ruim para a família que está te recebendo também. Estou me planejando ir em outubro. Sou solteira e tenho dois filhos. O que você me diria? Olha, eu falo assim. Se você tem o sonho de vir para os Estados Unidos, venha. Venha para você ter a sua experiência, um seu sonho. Você precisa realizar ele. Venha. Vai ser fácil? Não. Já é muito difícil aqui você chegar com família, você chegar com o marido. Muito mais difícil você chegar sozinho com filhos, porque na maioria das vezes, tipo, acho que 80% o homem ganha mais do que a mulher. Então, você vai ganhar menos. Você vai ter que arcar com o babá. Babá não é caro. Ai, gente, enfim, assim, é uma coisa que tem que ser muito pensada. Você não tem rede de apoio se você não tiver alguém aqui. É muito mais difícil ainda. Outra pessoa vai criar os seus filhos. Vai ter dias que seus filhos vão estar passando mal. Você não vai conseguir ficar com eles. Você vai ter que trabalhar, porque se você não for quem vai pagar seu aluguel. Entendeu? Então, assim, isso se você não tiver que arrumar dois empregos, tá? Um durante o dia e um durante a noite. Vir sozinha com o filho, gente, com duas crianças, não é fácil. Não é fácil. Então, tem que ser algo muito pensado. Você está preparado? Já começa a fazer uma terapia? Não estou brincando. Faça mesmo para a gente ir preparando a cabeça, porque o início aqui ali sozinha não vai ser fácil. Ah, mas eu posso chegar e trabalhar com outra coisa. Pode. Mas com o que você vai trabalhar de início que vai te dar uma renda certa? É limpeza, gente, que vai te dar uma renda certa? Ou é restaurante, alguma coisa assim, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que a pessoa tem que pensar muito. Cara, você já sofreu preconceito aí por ser brasileira? Não, gente, nunca. A região onde eu estou tem muito brasileiro. É uma cidade com muitos brasileiros. Então, assim, onde a gente vai, acho que o povo já está acostumado, sabe? Nunca sofri, não que eu me lembre. Você pode vir embora normalmente pelo fato da Lili ter nascido aí? Sim, ela tem agora a documentação brasileira também. E eu posso ir tranquila, gente. Posso ir de boa. Você ainda pensa em morar em Portugal? Gente, como a nossa cabeça muda em pouco tempo, né? Tipo, há cinco meses atrás, Portugal era uma opção pra mim. De quando a gente chegasse no Brasil, talvez morasse lá um tempo, né? Nossa família. Era uma opção. Porque o Cleiton já morou lá. Então, eu tinha, sim, muita vontade de morar em Portugal. Mas hoje, isso há cinco meses atrás. Hoje, gente, com base a várias coisas que estão diferentes, né? Minha cabeça também tá diferente. Não é uma opção. Eu acho que depois daqui, só o meu Brasil mesmo. Eu quero trabalhar, focar no meu trabalho. Eu quero viajar. Eu quero lutar pra realizar os meus sonhos, entendeu? E eu não quero ter que recomeçar novamente lá e depois voltar pro Brasil e recomeçar. Não quero. Eu acho que eu tô precisando, de fato, dar um jeito e firmar em alguma coisa. Hoje, aqui, eu sei que aqui não é o lugar que eu vou ficar pra sempre. Então, eu não posso comprar casa. Não é que eu não... Você consegue. Imigrante consegue comprar. Mas não é o meu foco ficar aqui. Então, assim, eu acho que eu não quero recomeçar novamente em outro lugar. De verdade, eu acho que depois daqui, só o meu país mesmo, sabe? Seu marido gosta do trabalho dele? Ele se sente muito esgotado? Ele quer voltar para o Brasil? Eu respondi sobre isso esses dias. O Cleiton não gostaria de voltar por agora. Por ele, a gente ficava mais uns três anos. Mas, assim, gente, ele trabalha no mesmo trabalho, já tem bastante tempo. Mas o trabalho dele é bem cansativo, né? É construção. E ele não pensa em trocar, né? Porque lá ele já está certinho, né? E tal. Mas o trabalho dele é bem cansativo. Bem cansativo. Então, assim, igual ele fala. Ah, eu gostaria até de ficar mais. Só que, às vezes, eu penso também que a questão do trabalho é ser muito pesado. Porque lá ele não trabalhava com isso, né? Lá ele trabalhava com uma máquina de multifio. Era só no controle, enfim. Embora lá também ele tivesse esse cansaço, tá, gente? Porque eu recebi muita mensagem aquele dia falando. Carina, você tem que entender que o trabalho dele é muito pesado. Gente, era assim lá também, tá? Mas a questão de dores no corpo. Eu acho que o do Cleito é muito psicológico também. Mas aqui ele tem um esgotamento físico também. Questão de dor no corpo, muito cansaço físico. E, claro que junto ali com o psicológico dele também, né? De ser mais essa vibe dele, mais paradão assim. Mas a questão do trabalho dele aqui é bem cansativo. Então, às vezes, ele pensa muito nisso também. Nosso trabalho aqui também. Quanto tempo mais eu vou aguentar ficar nesse trabalho, né? Olha, eu recebi devido ao último vídeo que eu fiz respondendo perguntas. Eu recebi muitas perguntas assim. Você e o Cleito estão bem? Parece que não estão bem. Cara, depois que você e o Cleito estão morando aí, vocês já tiveram crise no casamento? Não, 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 não. Eu entendo a curiosidade devido ao vídeo anterior que eu comentei sobre o fato de eu estar querendo ir embora, né? Por que eu não vivo e tal. Gente, eu acho que crise no relacionamento, todo mundo tem uma fase que tem, né? Então, assim, a gente tá tentando, gente. Nós estamos tentando acertar, colocar os pingos nos isos, vamos dizer assim, né? Mas já tive em fases muito piores. Então, é isso. Já tive em fases muito piores, né? Você se arrepende de ter vindo para a América? Beijos. Não, gente, tá aí uma coisa que eu nunca me arrependi, nem quando eu cheguei. Na verdade, assim, na minha vinda eu tive esse arrependimento. Mas depois que eu entrei aqui, eu nunca tive esse sentimento, sabe? De arrependimento, ai, o que eu vou fazer aqui? Não. Hoje eu quero ir embora, mas eu gosto daqui. Eu gosto demais do país, sabe? Demais. E eu acho que eu amadureci também muito mais. Ai, gente, eu gosto daqui. Então, assim, eu nunca tive esse sentimento. Porque tem gente que chega aqui e precisa se adaptar. Começar a gostar e leva anos. Às vezes fica anos aqui e não gostou. Eu nunca tive esse problema. Eu gosto daqui, sabe? Eu sempre gostei. Quantos anos você tem, Ká? Eu tenho 27 anos. Qual mês do ano começam as aulas aí? As aulas aqui começam no verão. Porque é igual, tipo, na verdade, as férias é no verão. Começa depois do verão. Começa em setembro, início de setembro. E vai até maio, final de maio. Final de maio. Aí entra o verão, né? Ali o sol, as crianças curtam o verão e voltam a estudar em setembro de novo. Inicinho ali de setembro. Sendo mãe solo de um menino de sete anos. Trabalho com unha e cílios. Consegue viver aí? Consegue. Só que aí é que tá. Você não vai chegar já fazendo isso. Bom, a não ser que você tenha uma renda muito boa pra se manter. Muito, muito dinheiro, na verdade. Pra se manter os primeiros meses. Pra garantir o seu aluguel, a sua comida. Porque chegar aqui, já ir direto pra essa área de estética. Até você crescer, até você conseguir seus clientes. Não é da noite pro dia, gente. Então, leva tempo, né? Então, tipo assim, eu vou aconselhar aí o quê? Chegar, ir pra limpeza no final de semana. Ou depois do horário, você atender seus clientes. Até você começar a ter sua clientela. Que um vai indicando pro outro e tal. Mas é já chegar sozinha e já ir pra um trabalho. Onde não vai ter ninguém tendo a renda certa. Pra ter cuidado dos espelhos de casa. Aí, complica. Por que você não tenta se legalizar aí, gente? Eu recebo isso diariamente. Assim, sempre. Nos comentários aqui. Lá no meu Insta. Não é fácil, gente. Vocês acham que é fácil. Não é fácil legalizar aqui. Você tem que casar com um americano. Pra você pegar documento. Ou você tem um filho. Você tem que esperar seu filho ter 21 anos pra te passar documento. Tem gente que acha que é fácil legalizar. Não é fácil legalizar aqui. Entendeu? Aí, às vezes, eu leio uns comentários. As pessoas falam assim. Ah, você é doida. Você quer voltar. Você vai tirar essa oportunidade dos seus filhos. Eu nunca voltaria. Tá, você vai ver que legal. Quanto tempo. Entendeu? Vai de cada situação, gente. Não é assim. Igual as pessoas acham que é fácil legalizar nos Estados Unidos. Hum, 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 hum. Não é fácil. Quando você voltar pro Brasil, você pretende mandar caixas de roupas pro Brasil? E coisas de casa? Sim. Inclusive, eu tenho algumas coisas que eu já mostrei em vídeo ali. E eu vou mandar uma caixa em junho. Que essas coisas ali, eu vou comprar o resto das coisas, né? Que eu quero mandar. É uma caixa bem grande. Que daí eu vou mandar minhas panelas. Eu vou mandar airfryer. Eu vou mandar várias coisas. Eu vou adiantar bastante coisa em junho. Eu já vou mandar. Porque demora muito pra caixa aí. Né? Demora, tipo, a minha última que eu mandei pra minha irmã. Demorou cinco meses. Então, eu vou mandar já em junho, né? Pra chegar. Você já tem data pra poder chegar, pra poder vir ao Brasil? Não, gente. Eu não vou ficar falando. Deixa as coisas acontecerem. Eu não quero falar, ah, eu tô indo tal mês e depois eu não ir. Tem muita água pra rolar debaixo da ponte. Vamos dizer assim. Eu tenho uma data na minha cabeça que eu pretendo ir. Mas eu não tô com passagem comprada. Entendeu? Então, muita coisa pode acontecer. Mas, acredito eu que não vai demorar muito, não. O que você pretende fazer quando vier do Brasil? Gente, como vocês sabem, eu trabalho com a internet. O YouTube, começou, lógico, com o hobby, mas, né? Eu sempre foquei. Pra quê? Pra que fosse uma renda também. Porque dá trabalho. Então, hoje eu ganho com o YouTube. Eu ganho com o Instagram. Eu ganho pouco ainda com o TikTok, mas eu ganho. Então, assim, eu tenho um público muito bom também no Insta. Eu faço público. Eu não ganho só o salário do YouTube. Eu faço público pra cá. Eu faço público pro meu Insta. É claro que quando eu chegar no Brasil, eu vou ter que recomeçar de novo. Porque eu hoje moro aqui. Então, a maioria dos meus trabalhos são aqui nos Estados Unidos, né? A maioria de público, essas coisas assim. Mas eu sei que eu consigo, sabe? Eu vou correr atrás disso. Eu pretendo chegar e focar no meu trabalho. Focar. Eu já tô focada nas minhas redes sociais, né? E eu também tô no marketing digital. Eu tô estudando muito marketing digital. Me afiliar a coisas, né? Se afiliar a produtos, a empresas, essas coisas assim. Então, eu tô indo pra esse meio ali do digital. Marketing digital mesmo. As minhas redes sociais. E quando eu chegar, eu pretendo focar nisso. E trabalhar somente com as minhas redes sociais. Não descarto a unha, mas não é minha primeira nem minha segunda opção. Sabe? Primeiro, as minhas redes sociais. E eu acredito que dá certo que eu já ganho com as minhas redes sociais, né? Então, bom dia, gata. Você também não vai entrar nessa onda de rifeiros? O que você acha disso? Oi, gente. As rifas. É rifa. Você compra ali. Essas rifas que essas blogueiras fazem. É rifa. Você paga um valor. E você concorre. E as pessoas ganham. Entendeu? Então, eu não faço rifa. Hoje, não sei se um dia faria. Mas, é rifa, gente. É rifa. Você concorre. Não tem muito o que falar. É rifa. Há quanto tempo que existe rifa no mundo? Entendeu? É porque hoje as pessoas veem as coisas muito no digital. E tudo que é no digital, muita gente acha errado. E não, gente. É porque hoje o mundo, ele tá digital. Entendeu? Então, é rifa. Já voltaram brasileiros pro Brasil que chegou na mesma época que vocês? Muito. Muito. Gente. Nossa, gente. Assim, muita gente. Muita gente. Eu tinha uma amiga. Eu tenho uma amiga. Tinha. Eu tenho uma amiga. Chegou na mesma época que eu. Ela ia embora. Hoje é segunda-feira. Ela ia embora terça. Ela adiou a passagem. Jogou pra mais pra frente. Na época que eu vim, teve gente que veio na mesma época que eu. Que ficou aqui oito meses. Um ano. Foi. Não se arrependeu. Foi. Teve gente que não se adaptou mesmo. Aí é que tá. Igual essa minha amiga que ia embora amanhã. Ela adiou a passagem. Ela nunca se adaptou. Ela não gosta daqui. Entendeu? Eu já não tive esse problema. Porque eu gosto. Então, acho que por isso que é mais fácil. Eu não pensava antes em ir embora assim tão rápido. Tanto que eu vim com o objetivo de ficar cinco anos. Eu não tô achando o restante da pergunta dessa minha. Diga, mas ela mandou assim. Ele não entrega o celular e nunca posso olhar ou ter a senha. Diz que temos que ter privacidade. O que você me diz? Eu acho que ela tá falando do boy, né? Do marido. Que a privacidade vai viver sozinho, né? Ah, mas não pode ficar. A pessoa tem que ter... Não pode ficar mexendo. Gente, vai me desculpar. Mas se é casado, você não poder ter acesso a ver as coisas do celular. Olha, é igual... Esse celular aqui é do Clayton. Aqui tem as redes sociais dele e tudo. Tudo. Gente, eu nem fico olhando. Não é que... Ai, Karine, você não... Não, eu não fico olhando porque eu não vejo hoje. Eu não tenho... Eu não vejo motivos de fazer isso. Assim, mas se eu quiser pegar... A hora que eu quiser pegar ali o celular dele e ver alguma coisa, eu vejo. Eu tenho acesso ao celular dele do mesmo jeito que ele tem acesso ao meu. Entendeu? Eu vejo conta. Eu vejo... Se eu quiser ver rede social. Mas não é algo que hoje me pega, que a gente fica nessa coisa assim. Já foi. Já teve. Mas é lá atrás quando eu tinha minhas desconfianças, né, amigas? Que vocês sabem da história. Então, assim... Eu era bem... Bem... Bem perturbadinha, assim, da cabeça. Mas eu tinha os meus motivos, né? Amigas, tinha os meus motivos. Mas essa questão de controle de celular... Eu acho que a gente também vai amadurecendo com o tempo. Mas eu acho que se... Se a pessoa não deixa você ver... Alguma coisa tem. Entendeu? Sei lá. Acho muito estranho. Né? O que você acha de migrar agora? Como eu falei no início, se é o seu sonho, venha. Eu acho super válido você vir realizar o seu sonho. Tá fácil? Não, gente. Quando a gente fala que aqui as coisas estão bem caras, é porque tá cara. Mas você vive melhor a questão de preços, essas coisas, do que o Brasil vive. Não vamos negar. Estava falando até com o Cleito. Foi... Sexta-feira eu liguei pra ele e falei assim... Eu falei, você vai demorar? Eu tinha trabalhado o dia inteiro, gente. O dia inteiro. Nossa, tava cansada. Ele falou assim, cara, eu vou chegar umas nove horas hoje. Eu falei, nossa senhora, eu preciso ir no mercado. Eu tenho que levar esses meninos tudo atrás de mim. Tem que vestir menino, colocar roupa de frio e tal, tal, tal. Ele deixou pra ele outro dia. Eu falei, não. Tem que comprar uma carne. Porque a carne que tá ali tá congelada. Tem que comprar uma carne pra fazer janta. Eu tô morrendo de fome e tal. Até a carne descongelar e não, não. Aí, fui no mercado, né, com os meninos. Aí, depois ele chegou e nós tava conversando. Gente, tipo, pelo menos a minha situação no Brasil. Você comia o que tinha na geladeira? Você tinha uma coxa de frango e o resto de carne de porco? Você juntava aquilo tudo e fazia? Gente, a minha realidade. Antes, naquela época. Aqui, hoje, a carne tava congelada. Eu tinha condições de ir no supermercado e comprar a carne que eu queria comer. Entendeu? Então, assim, não vou negar que aqui tem um lado muito bom. Tem sim, gente. Isso é muito bom. Sabe? Você não precisar ficar regrando. Acabou o snack do seu filho? Vai lá e compra. Seu filho tem lanche pra levar pra escola todo dia. Quer sair no final de semana e ir pra um restaurante? Você consegue. Entendeu? Você quer viajar? Você consegue. Você quer ter um carro bom? Você consegue. Você quer... O meu carro é velho? Porque a gente optou por ter um carro velho. Porque nossas prioridades são outras. Mas, se eu quisesse ter um carro novo, eu tinha. Entendeu? E, então, assim, eu acho que se a pessoa quer, a pessoa deve vir sim. Sabe? Se é a sua família que quer vir, a pessoa tem que vir sim. Aí, eu sei que vai ter gente falando assim. Tá? Mas por que você quer ir embora? Então, se aí você tem tudo. Cada família é uma família. Cada realidade é uma. Hoje, eu conseguiria trabalhar de casa no Brasil. Somente com as minhas redes sociais. Com marketing. Então, é diferente da minha vida há quatro anos atrás. Quando eu tava lá no Brasil. Três anos atrás. Entendeu? Então, assim, gente. Não sei. É muita coisa a se pensar. Eu sei que é difícil pra vocês entenderem. É difícil pra mim também. Mas, como eu sempre falo. Cada família vive de um jeito. Cada família tem uma prioridade. Cada... Não só a família. Pessoa. É o meu eu. Tanto que o Cleito quer ficar e eu quero ir. Né? Então, a gente tá entrando num acordo pra que não fique nenhum pra trás. Pra que as crianças não fiquem sem ninguém. Não perca o contato com ninguém. Então, é pra gente descer junto. Ir embora junto. A gente veio junto. A gente quer voltar junto. Sabe? Porque também ficar aqui sozinho é muito difícil. Vamos supor se o Cleito ficasse. O irmão dele mora lá na Filadélfia. Ele iria ficar aqui por conta do trabalho dele. O Cleito é aqui sozinho, gente. O Cleito já não é de sair. O Cleito não é de fazer amizade. É claro que ele ia se enturmar. Ele ia conhecer pessoas novas. Ok. Mas... É difícil. O inverno aqui é muito tempo. Então, assim, mexe demais com o psicológico da pessoa. Sabe? Então, a gente tá estudando maneiras de que... Fique bom pros dois lados, sabe? Eu falei com ele que eu não quero esperar muito. E ele falou, não. Então, só espera mais um pouco. Pra que vamos todos juntos. Porque na minha cabeça eu iria daqui a dois meses. Mas ele falou, espera mais um pouco. Aí eu vou esperar mais um pouco. Né? Aí, não sei. Estamos conversando ainda sobre isso. Sabe? Mas... É isso. Gente, chega, né? Nossa, esse vídeo tá enorme. Como eu falei hoje, eu queria dar perguntas. Mais informativas. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. Se você ainda não inscrito, caiu aqui de paraquedas, tá? Me segue também no Instagram, tiktok, gente, tá? E nas minhas outras redes sociais, né? Então, beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.